Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos escrever com uma esponja? Eu sou Carol Nege, calígrafa, professora de lettering, caligrafia, psicóloga. Boas-vindas para quem já me conhece, se você não me conhece ainda. Quero que você me conheça mais, conheça mais o meu trabalho, então me procure por aí. Veja outros vídeos que você vai gostar. A gente sempre tem novidades muito bacanas em todas as redes sociais. Bom, hoje é dia de Deu a Louca na Carol, que é um vídeo que eu sempre gosto de gravar. Uma série de vídeos com materiais inusitados, que a gente não costuma usar para escrever ou para fazer lettering. Coisas que a gente tem em casa, invenções. Então se você procurar por aí, você também vai encontrar outros vídeos comigo escrevendo com o meu cabelo, com escova de dente, com... enfim, um monte de coisa, com cenoura. Com um monte de coisa que as pessoas não costumam escrever. E eu acho bem legal, às vezes a gente tem resultados incríveis com isso. Então eu peguei aqui uma esponja de lavar louça, essa aqui já está acabadinha, bem usada, por isso que eu vou usar para testar, certo? Vou começar a desgrudar aqui essa parte verde, que eu quero usar a esponjinha mais macia, a parte amarelinha. E vamos ver como é que a gente inventa aqui de escrever com essa moça. Hum, é um pouco durinho, gente, de soltar. Que bom, né? Por isso que ela dura. Já pensou se não fosse bom, não fosse bem grudada aqui, a gente não ia conseguir lavar a louça, né? Ela ia soltar com sabão, com a força que a gente coloca para lavar as panelas. Ai, 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 vamos lá. Mas vai dar certo, ó. Está soltando bem direitinho. É um pouco durinho, mas solta. Está fazendo uma sujeirinha no meu papel. Eu peguei um papel 40kg aqui, não é o ofício comum que eu normalmente uso para teste, porque como é dia de deua louca com tinta, eu gosto de pegar um papel um pouquinho mais grosso, também não é nada de muito especial não, tá, gente? Papel comum, 40kg. Só para não ficar muito molhado, muito estragadinho, tá bom? Vamos lá. Vou tirar essa parte verdinha aqui da nossa esponja, que eu não vou usar. Eu quero usar a parte amarelinha. Só que para escrever com ela, assim, enorme, eu precisaria de um papel tamanho do mundo, né? Já estou usando aqui uma base melecadinha de tinta por causa disso. Mas é muito grande, até para fazer o teste. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. E o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou fazer assim, escrevendo mesmo com a mão. Certo? Vou pegar aqui uma tintazinha. É um guache comum, escolar. Para quem gosta sempre de saber a marca, é um guache comum, escolar. Nesse caso aqui da Acrylex, tá? Só pode usar qualquer coisa que você tiver aí, porque, enfim, a gente está brincando e testando. Então, vamos lá. Vou colocar só a pontinha aqui, ó. A esquininha da minha esponja. Para ver o que que sai no começo. Aliás, acho que eu vou pegar até a esquininha mais estreita. Para ocupar menos espaço no meu papel. Como ela é retinha, eu vou tentar usar como uma ferramenta de posição aqui. Como se fosse uma pena reta. Vamos lá. Olha que legal. Dá para escrever, gente. Tranquilo. Com a esquininha... da nossa esponja. Agora, eu queria conseguir algum efeito diferente, que acho que eu vou colocar menos tinta, ou começar a escrever sem colocar mais tinta, ó. Porque já que é uma esponja, eu quero justamente explorar... Olha só. Os efeitos que ela pode dar, exatamente por não ser toda uniforme, por ser porosa. Então, talvez, quanto menos tinta eu colocar, mais legal o efeito que eu vou conseguir. Está um pouco parecido com o efeito da escova de dente aqui, né? Quem viu o vídeo da escova de dente vai lembrar. Esse efeito riscadinho. Ai, que legal assim, ó. Apertando no meio, ela força dos dois lados e o meio fica clarinho. Eu estou sentindo aqui várias posições, várias formas de pegar. E vendo o efeito que isso dá na hora que eu passo no papel. Estou com uma outra ideia aqui, de também usar como se fosse tipo um carimbinho, né? Com menos... com menos tinta. Deixa eu fazer só uma letra aqui, então. Só que eu vou colocar bem pouquinho tinta. Vou raspar bem aqui. E vou colocar bem pouquinho tinta para ver o que eu consigo com essa textura da esponja. Teve uma vez, gente, que eu lancei no canal do Telegram esse desafio de fazer letterings com materiais inusitados. Essa ideia do Deu a Louca. Ih, a galera aderiu demais. Entrou de cabeça. Fizeram com cada material tão legal. Então, eu prometi que eu ia... Ai, que coisa linda que vai ficar isso aqui. Já adorei. Olha aí, gente, dando batidinhas, ó. Batidinhas. Eu dei mais leves de um lado, mais fortes do outro. Olha aqui, que efeito lindo. Ai, o pessoal fez com cada material muito louco, tão legal. E eu prometi que eu ia fazer na minha série de vídeos de Deu a Louca na Carol com todos os materiais que o pessoal tivesse feito lá. Então, a esponja é de uma... É a ideia de uma dessas seguidoras que acompanham lá o canal do Telegram e participam. Ela fez, ela escreveu com esponja. Não sei exatamente como que ela fez o dela, mas eu falei que também ia fazer. E tô aí cumprindo a minha promessa. Olha aí. Que coisa linda, gente. Ai, que efeito bonito. Tô apaixonando por escrever com esponja. O que vocês estão achando? Não esquece de comentar. E se você for fazer aí também na sua casa, depois volta aqui no vídeo e me conta como ficou o seu. Ou se você teve alguma ideia diferente da minha. Eu já fiz arrastando a esponja aqui em cima. Agora, esse de dar as batidinhas. Sério. Eu amei. Agora, pra fazer o ó redondinho aqui, é um pouco mais difícil, porque a ponta da linha esponja tá quadradinha. Mas olha só que efeito maravilhoso. Vou tentar um outro aqui dando umas arrastadinhas. Ao invés de só bater, eu vou encostar e puxar, ó. Encostar e puxar. Ui, aqui apertei demais. Olha a pressão da mão, Carol. Se minhas alunas estiverem assistindo, vão saber bem do que eu tô falando. Esse treino na pressão da mão é importantíssimo. E um pouquinho de desatenção pode estragar todo um trabalho. Um pouquinho de pressão a mais que a gente coloca na hora errada. Ai, que bonito! Eu tô gostando dessa brincadeira de escrever com a esponja. Escrever não, né, gente? Aqui, no caso, é um lettering. Eu tô desenhando as letras. Porque escrever é num golpe só, né? Quando a gente pega a ferramenta e escreve a letra de uma vez só. Quando a gente vai desenhando, assim, a letra, a gente tá fazendo um lettering. Mas esse arrastando, assim, talvez seja mais legal pra pintura. Até agora, o que eu mais gostei foi, sem dúvida, esse de dar as batidinhas. Esse ar aqui, eu achei, de longe, mais lindo. Olha que efeito, gente! Tá vendo? De repente, a gente pega aí um material super simples em casa. Uma esponja velha, que eu já deve ter lavado duas toneladas e meia de louça. Não sei como a sua casa é de louça, mas aqui em casa tem sempre muita. E faz uma ferramenta tão legal. Vou tentar transformar, então, a minha esponja numa ferramenta mesmo. Vou colocar um cabinho aqui e vamos ver o que eu consigo fazer. Vou pegar um outro pedaço, pegar um canudo aqui. Deixa eu pegar, trocar de papel. Gostei. Já gostei muito da experiência de escrever com esponja. Já achei bem legal. Vou pegar aqui. Cortar mais fininha um pouco. Ou nem precisa ser mais fininha. Vou cortar ela mais larga um pouco, pra poder prender. Na base que eu quero aqui, pra fazer como se fosse uma caneta de esponja. Vou pegar um canudo, que eu tenho aqui em casa também. Canudo comum. E vou... Olha só. A minha ferramenta de esponja. Vou fazer assim. Quem sabe é mais fácil, né? Fica mais firme pra eu segurar. Do que com a... Dá até pra dar uma rasgadinha aqui. Deixa eu inventar aqui um jeito, gente. Pera aí. Vou pegar a tesoura de volta. Vou cortar aqui. Vocês sabem que o Deu a Louca na Carol é fazendo e testando, né, gente? Não tem teste anterior, não. Então, vai... Vocês vão testando aí junto comigo. Eu vou fazendo aqui na doida e vendo o que que dá. A ideia vai surgindo na hora. Dá pra eu colocar assim, ó. O canudo no meio. Olha aí. O canudo fica aqui, ó. No meio disso aqui. Da esponja que eu dividi aqui no meio. Tá dando pra ver, né, gente? Vou colocar o canudo no meio aqui. E vou... Prender com a minha fitinha. Pera aí. Vou pegar aqui a minha fitinha. E vou pegar um pedaço mais generoso pra poder ficar... Ai, firme aqui. E vamos lá. Vou colocar aqui pros lados. Prender bem firmezinho. E vou criar aqui uma ferramenta de esponja pra fazer lettering. Quando eu faço o Deu a Louca, normalmente eu faço um lettering com uma palavra curta. Porque costumam ser ferramentas maiores, né? Não tem a delicadeza da ponta de um lápis, de um bico de pena, de uma brush, né? São coisas maiorzinhas. Então, como ocupa mais espaço, eu costumo fazer uma palavra menor. E como que eu gostei mais até agora, olha aí, ó. Ficou bem legal, anatômico. Dá pra trabalhar. Bem legal. Vou até cortar um pouquinho esse cano do canudo aqui. Em cima, pra não ficar muito longo. Senão, na hora que eu estiver fazendo no vídeo, vocês não vão enxergar. Vão enxergar só o cano trabalhando aí, né? Pronto. Ó. Bem legal. Gostei. Vou tirar um pouquinho aqui dessa quina, pra na posição que eu seguro, eu conseguir encostar justamente essa parte bem esburacadinha da esponja, pra não ficar pegando na quina. Ó, assim que eu seguro, né? Vocês sabem o jeito certo. Olha a minha unha, gente. Já tá com tinta. Ainda bem que tá estampada a minha unha, porque assim, na hora que eu sujo com tinta, não aparece muito. Vocês sabem que eu faço meleca no deboa louca, né? Normal. Então, como eu seguro assim, se vocês sabem a forma melhor, né, de segurar as ferramentas pra escrever, forma de pinça, segura aqui entre o dedo indicador e o dedo polegar, apoia no dedo médio. Eu vou segurar a ferramenta da mesma forma, então eu tirei aqui um pedacinho da esponja, pra ela ficar retinha, exatamente aonde eu encosto, e eu consegui esse efeito que eu quero, que foi o que eu mais gostei até agora. Agora, no papel anterior que a gente fez, foi esse aqui. Deixa eu tirar esse tesouro daqui. Que bagunça, né, gente? Deu a louca é assim mesmo, faz bagunça, tá? Foi esse efeito aqui do ar, esse das batidinhas, foi o que eu mais amei de fazer com a esponja, que ficou com cara de esponjinha mesmo. Então, é ele que eu vou usar aqui, pra fazer uma arte, pra ficar bonitona mesmo, né? Pra ver que com uma ferramenta simples, feita em casa, com um material que a gente não imagina, é possível sim fazer uma arte bem linda. Então, pra poder fazer grande, porque eu fiz uma pontona muito larga aqui, né? Tô tentando imaginar uma palavra que caiba com essa largura. Então, eu vou fazer, novamente, como eu gosto de fazer, me deu a louca, a palavra fé, que eu acredito que é o que vai caber melhor por aqui. Vou pegar meu lápis aqui, pra rascunhar uma base de como ela vai ficar. Não quero fazê-la muito reta, não. Vou fazer uma coisa mais, com um movimento um pouco maior. Não sei se dá pra vocês verem a base que eu tô fazendo aí, que eu tô fazendo bem clarinho com o lápis, né? O que eu quero, na verdade, é cobrir com essa caneta esponja. Mas vocês vão já ver na hora que eu começar a colocar a tinta. Rascunho também, bem improvisado, tá, gente? Pra gente fazer com leveza, na brincadeira. Mas eu gostei dessa ferramenta. Vou implementar nas minhas artes. Sempre que eu testo alguma coisa no deu a louca, eu testo também pra ver se vale a pena eu passar a usar esse material, porque, de repente, vale dar um efeito que a gente não consegue com outra coisa. Você provavelmente não vai encontrar uma ferramenta no mercado que te dê esse exato efeito. Então, aí, eu coloco nos meus materiais mesmo, pra usar. E vamos lá pegar a nossa caneta de esponja aqui, que a gente acabou de construir. Vou molhar a parte que eu sei que vai encostar aqui, que foi a que eu cortei com a tesoura, ó. Então, ele tava bem quadrado aqui. Deixa eu mostrar de um jeito aqui que dê pra vocês verem. Ela tava reta aqui, né? A esponja é quadradinha. Eu tirei um chanfrado aqui, deixei ela na diagonal. Assim, dá pra ver bem legal a diagonal, ó. Ela era reta, quadrada aqui. E eu, com a tesoura, tirei a quina, o ângulo reto que tinha aqui da esponja. Fiz ela bem diagonalzinha, porque é esse pedaço que vai encostar na hora que eu dou as minhas batidinhas. Vou tirar aqui o excesso, porque eu quero que fique bem sequinha, pra eu poder ver o efeito da esponja. E se eu colocar um monte de tinta, na hora que eu apertar, vai ser o mesmo que usar um pincel, né? Quando eu comecei aqui, a hora que eu passei, que tava cheio de tinta, ficou tudo preenchido. Então, nem deu, nem fez diferença o fato de ser uma esponja, não. Começou a ficar mais legal quando a tinta começou a ficar mais sequinha, mais escassa na esponja, e aí começou a aparecer o efeito de que eu tava usando algum material diferente, né? Então, eu vou deixar bem sequinha por conta disso, pra gente conseguir esse efeito bem legal. Se precisar depois colocar mais, a gente coloca mais. É sempre melhor, quando a gente vai usar tinta, usar esse princípio. Começa com menos, começa com pouquinho, faz o teste. Se precisar, você reforça. Por quê? Se você colocar um monte de tinta e não gostar do efeito, não tem como você tirar. Então, se você colocar pouquinho, tem como você reforçar depois. Mas se a gente colocar um montão, não tem como tirar. Então, vamos lá. Vou começar aqui... com as batidinhas. com o pincel bem sequinho. Opa, sem apertar, Carol. Ó, você aperta mais. Como ela é esponja, né? Ela absorve a tinta. Na hora que eu aperto, ela vai soltar a tinta que ela absorveu. E aí, vai escurecer. Tô aprendendo também a lidar com essa ferramenta, né, gente? Acabei de inventar. Então, eu tô sentindo aqui o que que ela faz e como é trabalhar a pressão da mão com ela. Pra quem quer trabalhar a pressão da mão, viu, gente? Tô gostando aqui. Você tem que ficar muito atenta a força e a pressão que você coloca aqui pra regular a quantidade de tinta que sai e não estragar o efeito de esponja. Então, pode ser também uma boa ferramenta aí pra você treinar a pressão da mão. Quem aperta muito o lápis, né? Eu recebo muito das minhas alunas essa queixa, né? Ai, Carol, eu boto muita força, eu boto muita pressão na hora de escrever. Marca três, quatro páginas atrás e eu não consigo fazer mais levinho. E aí, eu passo vários exercícios, né? Ensino várias formas de controlar essa pressão e eu acho que eu tô acabando de inventar mais uma aqui. Vou ensinar pras minhas alunas a fazer isso aqui com a esponja pra sentir a pressão da mão e conseguir controlar. Bem bacana, viu, gente? Façam aí. E olha só, agora que tá com menos tinta eu já posso ir apertando um pouquinho mais e eu vou esperar ele ficar bem sequinho pra em volta da letra eu deixar como se fosse um pontilismo, ó. Um efeito mais claro. no lugar onde iria a sombra da letra eu vou fazer de leve umas batidinhas bem clarinhas aqui. Escurecer um pouco mais na letra pra o que é sombra ficar com cara de sombra e o que é letra fica com cara de letra. Aqui leve e aqui mais pesado. Olha aí, que bonito. Eu tô gostando. Vocês estão gostando? Olha que lindo. Me diga aí se não dá pra fazer um quadro lindíssimo usando um canudo um pedaço cortado de esponja um pedaço de fita adesiva e um pouquinho de tinta escolar. Olha aí que efeito bacana. Vou colocar aqui mais um pouquinho de tinta vou secar o meu pincel deixar bem pouquinho de novo e lá vamos nós agora pra minha memória muscular funcionar pra conseguir usar a mesma pressão que eu usei no F pras letras ficarem iguais, né? Olha aí Eu vou fazer a letra assim mais escurinha pra ficar bem definida e também pra ir secando a minha esponja já tô sacando mais aqui da pressão tá saindo até mais rápido agora eu já entendi o quanto eu tenho que apertar ela e a posição dá pra fazer em outros formatos também tô vendo aqui que pelo tanto que eu gostei depois eu vou experimentar fazer essa ferramenta com outros formatos com outras espessuras de repente redondinha nossa, ficou bem legal gostei de verdade apertar aqui e agora vamos pra sombrinha de novo, né? embaixo aqui bem levinha a pressão da mão bem suavezinha só no lugar da sombra aqui e só no lugar da sombra gente eu adorei preciso falar a verdade apaixonei por essa brincadeira com a esponja se você tava aí triste porque tá sem ferramenta nova pra fazer seus letterings eu aconselho de todo meu coração que você experimente que delícia e de verdade ficou bem bonito, né? ainda dá pra fazer aí agora eu vou colocar mais tinta vou carregar mais e fazer um um outlinezinho aqui fininho uma linhazinha só contornando de leve entre a letra e a sombra pra ver qual é o efeito que dá é teste não sei se no próximo trabalho eu vou usar vamos ver como fica tem que ter cuidado aqui pra não engrossar muito a esponja é muito molinha gente muito levinha mesmo ó qualquer toquezinho tá muita concentração e aqui como eu tô fazendo conversando com você a chance de eu dar um agafe é maior tá normal vamos ver aqui vou olhar e comparar com a linha e sem a linha acho que até deixaria sem mas já que eu fiz em uma vou fazer na outra agora, né? pra gente ter o trabalho completo uma letra não vai poder ficar diferente da outra que não vai ficar muito bonito tô até pensando em transformar esse erro aqui em acerto e dar umas borradinhas no meu traço de propósito olha só gente sério isso fica bem legal bem bonito vamos fazer a ideia de borrar aqui pra não ficar humm olha aí vamos ver o que que dá né? de repente a gente implementa a ideia eu vou fazendo e vou olhando gente e de repente a gente curte o resultado ou não como diria Caetano olha aí e aí pra não ficar o papel brancão com tanta letra se vocês quiserem ver de pertinho eu mostro pra vocês o efeito da esponja da sombrinha na letra olha só que legal e obviamente que dá pra aprimorar isso bastante deixa a nossa amiguinha aqui voltar pro foco que essa câmera gosta de fazer isso ó voltou e agora a gente vai dar uma esponjadinha aqui em volta no papel pra não ficar esse brancão muito perdido aqui eu vou fazer uma beiradinha esponjada também pra finalizar a obra né gente olha que delícia é gostoso brincar com isso aqui ai que legal aqui tem que ser bem levinho pra não misturar na letra e eu vou deixar em volta da letra uma coisa mais brancona mesmo pra dar o destaque né pra palavra como se fosse uma moldura branca em volta da letra quando eu bato aqui o canelo mais forte a esponja solta mais tinta olha ai se eu disser que eu amei o resultado e que eu vou brincar mais com esse negócio de escrever com esponja e inventar outros formatos aqui pra minha ferramenta esse deu a louca na carol se for pra eu dar uma nota nota 10 já estou viajando aqui com várias possibilidades imaginando duas três ferramentas dessa com a esponjinha com cores diferentes e esponjando aqui misturando e criando novas cores conforme elas forem se misturando já pensou fazer aqui um pedaço com amarelo um pedaço com vermelho e na hora que começar a juntar ficar um laranja imagina fazer um pôr do sol aqui de fundo pra um lettering ai já estou agora minha cabeça já começa a viajar eu gostei como toda obra a gente assina né e daí que eu fiz com um pedaço de esponja velha e um canudinho e tinta escolar olha ai como a gente pode fazer arte com coisas que a gente muitas vezes nem imagina adorei pra combinar com a palavra do nosso lettering de hoje muita fé pra vocês espero que vocês tenham gostado também façam ai em casa é muito gostoso testei e aprovei gratidão ai pra minha seguidora que fez o teste da esponja gostei muito da sua ideia ficou bem legal não esqueçam se vocês fizerem de depois voltar aqui no vídeo e vir me contar como foi que ficou tá bom um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau